Oi família, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem na paz dos orixás. Ficaram curiosos, foram lá e clicaram para saber o que o Marcos Marabu vai falar hoje, não é verdade? Tenho certeza, se vocês chegaram até aqui, hoje nós vamos falar sobre o Agerê. Ah Marcos, o que é Agerê? Com certeza você que é etiqueto da nação Ketu, você já viu o Agerê, que é uma cerimônia que é feita na casa de Xangô, ou melhor, nas festas de Xangô, entre Inhansã e Xangô. Mas antes, para a gente chegar no Agerê, eu vou falar um itã, né? Uma vez Xangô, já rei de Oió, poderoso como Xangô, ele queria uma coisa a mais para os seus súditos, né? Xangô sempre quis a mais, Xangô nunca ficou ali sempre querendo alguma coisa a mais. Aí foi até Exu, que Exu fizesse um encantamento para ele, para ele sobressair mais um pouco na terra dele, em Oió. Feito isso, Exu falou a ele, que pediu duas coisas a ele. A primeira, que ele fizesse um ouro de godopé para ele, né? Um ouro de pode para ele, e que quando ele fizesse esse encantamento, quem fosse lá buscar fosse Inhansã. Xangô pensou, 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 e foi lá, fez a oferenda a Exu, deu lá o godopé a ele, e pediu a Inhansã que fosse até Exu buscar a encomenda que ele tinha feito com Exu. Inhansã foi já no seu caminho, Inhansã e os filhos de Inhansã, nós sabemos que tem uma curiosidade tremenda. O que era que Xangô encomendou com Exu? E lá foi Inhansã atrás dessa encomenda. Chegando lá até Exu, já estava preparada uma cabaça com líquido vermelho dentro e coberto com a folha Eweu Ebo. Essa cabaça, a Inhansã, para a Inhansã entregar a Xangô. No meio do caminho, Inhansã, curiosa, curioso, o que seria aquele líquido vermelho? Inhansã foi e tirou a folha de Eweu Ebo e olhou aquele líquido vermelho, tudo, e acabou bebendo um pouco daquele líquido. Rapidamente ela tampou tudo e levou. Chegando no reino de Oió, chegando no reino de Xangô, ela passou por Orixá-Raobá, e nisso, quando ela foi falar alguma coisa com a Obá, quando ela abriu a boca, já saiu ali umas faíscas de fogo. Ela rapidamente fechou a boca e entregou a encomenda a Xangô. Xangô, nesse exato momento, também viu aquilo, né? E ficou extremamente irritado, porque da boca de Inhansã saiu fogo. Inhansã rapidamente saiu da frente dele, né? Por causa da ira de Xangô. Xangô também saiu dali, foi para a sua montanha, foi para a sua montanha e lá acabou bebendo todo aquele líquido vermelho. Nesse exato momento, acaba saindo fogo pela narina de Xangô e pela boca de Xangô. A partir daquele momento, Xangô se tornou o dominador do fogo, né? Só que Inhansã também, porque Inhansã, pela sua curiosidade, por curiosidade mesmo, acabou também experimentando e os dois detêm esse poder do fogo, né? De sair fogo pela boca, de sair fogo pelas ventas. No dia de hoje, lógico, nos dias de hoje, dentro do nosso culto Amorixá, dentro do nosso culto de Keto, existe o Agerê, né? Que é uma panela que é toda preparada e ali é preparado e é feito o fogo, né? A simbolização daquele tan, do fogo. Que Inhansã, que traz para o barracão, dança com esse Agerê na cabeça, passa esse Agerê para Xangô, Xangô dança, 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 passa para Inhansã, Inhansã dança com aquele Agerê no fogo, com aquela panela de Agerê e, por último, entrega para Xangô, aonde Xangô dança, dança, dança aquele Agerê, simbolizando que ele é o deus, é o rei do fogo e é levado embora, de volta para dentro lá, para o Rondeime, para o quarto de santo. Então, é essa simbolização que a gente tem do Agerê, que é de Inhansã para Xangô. A disputa, né? Fica aí uma brincadeira dentro do barracão, do Alujá, a cantiga vocês devem saber, que não cabe a mim aqui cantar, mas ficaria uma disputa aí de Xangô e Inhansã, Xangô e Inhansã, Xangô e Inhansã, ao final de tudo, quem vence sempre é Xangô, que dança com aquela panela e sai do barracão, por lá para o seu Rondeime, para o quarto de santo. Ah, Marcos, mas aí a fogueira, né? Temos a fogueira também. Eu vejo várias casas aí fazer uma simbologia com a fogueira. Sim, pode ser feito assim. A fogueira é de Aira, né? Ah, mas a gente dança em volta da fogueira, Xangô dança, os orixás dançam, Inhansã, Obá também passa por, acaba dançando, Xangô, mas é só uma dança, simbologia, né? Xangô, Xangô e Inhansã, detém o Agerê e a Ira é a fogueira, né? Ah, mas tem o Itam, que acho que você já contei até aqui, que está aqui no canal, depois vocês vão olhar aqui, está aqui no canal, Águas de Oxalá, por que as Águas de Oxalá? Lá eu conto, quando Oxolofão ficou preso, sete anos, no reino de Xangô, nos calabouços de Xangô, aonde Xangô foi lá, viu tudo, lavou, mandou as mulheres pegar a água para lavar o Oxalá, tudo tal, tal. Alimentou, cuidou das feridas de Oxolofão, aí Oxolofão precisou voltar à sua terra, voltar ao seu... E aí, Xangô não podia sair do castelo, naquele momento, e pediu para a Irá, a Irá que conduzisse, que levasse Oxolofão de volta para as suas terras. De prontidão, a Irá foi e aceitou. Só que a Senhor Oxolofão, aquela caminhada lenta, quase parando, já um senhor, um idoso, então aquilo demorou meses, aquela volta ao reino. Então, sempre, a Irá, nos finais das noites, a Irá fazia uma fogueira, aonde ali, tanto ele se aquecia, como aquecia o Oxolofão, e ali permanecia à noite. Então, todas as noites, a Irá fazia a sua fogueira, para aquecer o Oxolofão, e para eles ali ficarem, os seus Itãs. É daí que saiu a fogueira, de a Irá. Mas hoje, no Canoblé, se faz, em muitas casas, se faz, o Agerê, lá dentro do barracão Agerê, para Xangô, e no outro dia, ou no mesmo dia, se acende, se faz a fogueira, se prepara a fogueira de a Irá, no quintal, no terreiro, na roça, para homenagear a Irá também, que detém essa predominância. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, não esqueça de, de, de se inscrever nesse canal, deixar seus comentários, e me seguir no Instagram, no Papo de Segunda, tá bom? Até o próximo vídeo!